Os pais da criança saíram do IML no carro da Polícia Civil, direto para a DPCA, a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. Eles não quiseram mostrar o rosto, nem gravar entrevista, mas contaram para a polícia que estavam fazendo caminhada à meia-noite quando se perderam da criança de 3 anos no Residencial Santa Fé. O motorista de aplicativo que estava fazendo uma viagem na região viu a criança andando sozinha, perto de um matagal, por volta das 2 horas da manhã. Ele resgatou o menino e levou-o para a Central de Flagrantes. A gente percebe que a família tem um problema de relacionamento com as crianças. Ele atualmente está desempregado, mas ele demonstrou que ele tem dificuldade para relacionar com uma criança de 2 anos, uma de 3 anos e outra de 5 anos. Segundo os pais, é costumeiro fazer caminhada à meia-noite com 3 crianças quase toda semana. E nessa madrugada, essa criança saiu de perto dele e eles não perceberam. Só percebeu depois que tinha desaparecido. Mas interessante que o fato aconteceu por volta de meia-noite e ele só comunicou à polícia por volta das 2 e meia da manhã. Foi o momento que foi localizado pelo UBI e trazido para a delegacia. Para esse conselheiro tutelar, responsável pelo caso, a criança, bastante confusa, contou duas versões. Eu conversei a sós com a criança, ela disse que o pai havia levado ela, querendo jogar ela num buraco escuro. E ela temeu, correu. Depois ela contou outra versão, disse que chegou no carro do pai. O pai estava dormindo, dormindo dentro do carro. E ele chamou, o pai não ouviu. E ele saiu e de repente parou o rapaz do Uber, onde foi que conversou, e convenceu a criança de entrar no carro e trouxe até o IML, onde a gente fez o exame do corpo de delito. O pai que está desempregado assumiu o que costuma bater nos filhos. As crianças estão tão assustadas que até aqui mesmo, da rua, dá para ouvir os gritos de uma delas lá dentro. Elas estão passando pelo exame de corpo de delito para tentar entender o motivo de tantas marcas roxas que elas têm pelo corpo. O que acontece agora? Quais são os próximos passos da investigação? Será encaminhado para a Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente para uma investigação mais detalhada, para apurar realmente esses maus tratos a essas três crianças, onde constam as lesões no corpo deles. Somente a criança de um ano e oito meses não apresentou hematomas no corpo. Para o conselheiro tutelar, os pais não têm nenhuma condição de permanecer com as crianças. A gente não vê condição nenhuma deles ficarem com essas crianças. Tanto é que eles não forneceram nomes e nem telefones de parentes. O procedimento certo será a gente levar para um abrigo, talvez seja um abrigo provisório, até que ache alguém da família que venha acolher essas crianças. E aí